O presidente ucraniano alertou para um possível desastre nuclear causado por um bombardeamento russo. Durante o discurso na sede das Nações Unidas, voltou a vincar a força do povo ucraniano. Nações Unidas, voltou a vincar a força do povo ucraniano. E detalhe information sobre a infraestrutura dos nossos núcleos de power plants. Mas o que isso realmente afastou? A missão ou drone de ataque, qualquer incidente no sistema de energia pode levar a um desastre nuclear. A dia como esse nunca vai acontecer. E Moscou precisa entender isso. E isso depende, em parte, da sua determinação para colocar pressão no agressor. Estas são plantas nuclear de power plants. Eles devem ser seguros. Foi um wow. Eunidade preferida. E aí E aí